Galera, bora lá resolver essa questão. A substância orgânica possui a seguinte composição percentual em massa. Observe outras características dessa substância. A razão entre o número de átomos de sua fórmula molecular e de sua fórmula mínima é igual a 2. O cátion liberado na sua ionização em água é o H+. Tá, beleza. O que a gente tem que fazer, gente? A primeira coisa é transformar essa fórmula percentual aqui, essas porcentagens que ele deu para a gente, em fórmula mínima. E a partir da fórmula mínima a gente achar a fórmula molecular, tudo bem? E a partir daí a gente consegue identificar quem é a substância. O que a gente tem que fazer? Nós vamos primeiro identificar os elementos. Nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio, tudo bem? Esses são os elementos que a gente tem. Tá, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as porcentagens. A porcentagem do carbono é 40%. A do hidrogênio é 6,67%. E a do oxigênio é 53,33%. Nós pegamos essas porcentagens e dividimos pela massa, tudo bem? A massa do carbono é 12. Vou colocar uma setinha aqui para ficar mais fácil para separar. Tudo bem? Isso. Aí nós vamos dividir 40% dividido por 12. Nós vamos achar quanto? Vamos abrir a calculadora aqui. Nós vamos ter 40 dividido por 12. Tudo bem? Vai dar 3,3. Beleza? Então, nós vamos achar 3,33. Nós vamos dividir o hidrogênio pela massa dele, que é 1. Nós vamos achar 6,67%. E nós vamos dividir a porcentagem do oxigênio pela massa dele, que é 16. Nós vamos dividir lá. Nós vamos achar aqui 53,33 dividido por 16. Nós vamos achar 3,33 também, tudo bem? Então, igual a 3,33. O que a gente faz? Nós vamos pegar o menor resultado que a gente achou, que foi 3,33, e dividir por todos os valores. Dividir todos os valores por ele. Dividir por 3,33 dividido por 3,33 dividido por 3,33. Tudo bem? Vamos achar aqui 1, vamos achar aqui 2 e vamos achar aqui 1. Isso é a nossa fórmula percentual. A nossa fórmula percentual, então, vai ser C1H2O1. Tudo bem? Só que para a gente achar a fórmula molecular, a gente tem que multiplicar por 2, porque ele falou que a razão entre a fórmula molecular e a fórmula mínima é 2. Então, a fórmula molecular é C2H4O2. Tudo bem? O que mais que ele falou para a gente? Ele falou que libera H+. Se libera H+, isso aqui ou é um ácido carboxílico, que é o mais comum de liberar H+, ou vai ser um fenol. São as duas principais substâncias ácidas que a gente tem. Só que para ser um fenol tem que ter um anel aromático. E o anel aromático tem que ter pelo menos 6 carbonos. Aqui nós só temos 2. Ou seja, nós estamos diante de uma estrutura que é um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico. Tudo bem? Então, nós temos essa estrutura. Só que isso aqui tem mais 1 carbono. Então, a gente coloca mais 1 carbono. E para completar, 3 hidrogênios. Tudo bem? Então, nós temos essa estrutura. Nós temos aqui um ácido carboxílico de 2 carbonos só com ligações simples. Nós temos o ácido etanoico. Tudo bem? Então, a nossa resposta vai ser ácido etanoico. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.